Pessoal, a Prefeitura Municipal de Guarapuava institui uma comissão de médicos especialistas para avaliar o nosso quadro do Covid-19 e para passar orientações. Uma das orientações que foram feitas, inclusive por uma pesquisa e estudo feito pelo Dr. David, que é médico coordenador do curso de medicina da Unicentro, é o do uso de máscaras por toda a população. Saindo de casa, coloca a máscara como forma de proteção. Queria pedir para o Dr. David explicar para nós a eficiência da máscara, o porquê do uso dela e quem não tiver condições de comprar a máscara na farmácia, como é que faz para se proteger? O uso de máscara já é muito comum em países da Ásia, não é prática comum aqui no Ocidente. Mas os estudos mais recentes mostram claramente que há um benefício tremendo, e não é só em relação ao corona ou Covid, mas as outras doenças infecto-contagiosas. O que é importante frisar, o prefeito já falou, a gente tem que manter o isolamento. A máscara não te dá segurança total, o isolamento é fundamental, mas a máscara vai proteger a comunidade como um todo. Você não precisa usar esse tipo de máscara, nem deve essa máscara cirúrgica, isso deve ficar para o profissional de saúde. As máscaras caseiras como essas, elas protegem com muita segurança. E ela pode ser feita em casa, de maneira simples, mas nós precisamos neste momento mudar a nossa cultura. Usar máscara de maneira disseminada, todo mundo deve usar, isso vai nos beneficiar em relação a H1N1 também e outras infecções. Oi, eu sou a Moema, eu estou aqui como voluntária para ajudar vocês a como fazer uma máscara sem utilizar máquina de costura. Você pode ter um pano em sua casa, um paninho, um lenço, dobra duas vezes. Aí coloca, tem que ter dois elásticos. Dobra e a outra ponta coloca dentro para uma afirmar a outra. Aí, você pega pelo elástico e está se prevenindo. Agora, a gente vai ensinar a fazer uma máscara que você também não depende de ter máquina. O que que você precisa ter? Agulha com fio, o tecido e dois elásticos, ok? Então, eu vou ensinar como que faz. Se mede, eu vou pôr com quarenta também, quarenta de comprimento e vinte. Vinte de largura. Já cortei. Então, vou costurar aqui para o lado do avesso. Então, é bom você fazer duas vezes a costura, para ficar bem firminho, para não abrir. Para você poder lavar, né, e ela ter uma durabilidade melhor. Então, você vai costurar, passa umas duas vezes, pontinhos não muito grande. Tá, passei a primeira, agora vou voltar e passar a segunda. Até aqui no pontinho, no finalzinho, você dá um arrematezinho. Vira para o lado do direito. E você dobra um pouquinho assim para dentro, para não aparecer onde não tem costura, para não ficar sem acabamento. E o elástico, agora, vai ficar para dentro. Coloca o nó para dentro. Coloca o nó para dentro, arruma bem. Aí, você pega pelo elástico. Então, pessoal, daqui para frente, fique em casa o máximo que puder. Mas, se precisar sair de casa, não esqueça, use máscara.